Yeah, Mauro Zarato, essa é a minha carta Escrevo essa carta para ti, nessa carta vou falar tudo que nunca vi Quero que recebas a pensar em tudo que nunca falei ao pé de ti Não sei se vai estar entregue, se fosse um concurso era o primeiro concorrente Não sei se gostas ou não, se não gostar e respeito a tua decisão Até não sei o que falar, só quero agradecer-te e acreditar No meu sonho, que é meter-me no lugar certo, nunca me esqueço disso Não quero desencaminhar, só quero darte o que é certo, nunca me esqueço disso Toma minha carta, muito tempo passou, trago ela com lembrança Toma minha carta, toma minha carta E esse sonho é para ti, sem ver a tua cara nunca ponho-me a rir Será que isso é possível, desculpa se queria estar acima do nível Não tenho nada para dizer, claro que contigo vou aprender Boas coisas, isolada, mas nunca deixo de sozinha Contar a nossa história, às vezes é triste Por ti, já sofri de insônia Mesmo assim não me preocupo porque é alive O passado constrói a minha mente Esqueço o futuro, vivo pro presente Então me amas ou meu Deus, fica longe de ti, não foi minha ideia Toma minha carta Toma minha carta Essa minha carta Essa minha carta Toma 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 minha carta Esse sonho é dedicado A todas as mães A todas as mães A todas as namoradas Oh, yo, yo, oh, oh O Zarate, baby Do it Toma minha carta Toma minha carta Toma minha carta Esa minha carta Esa é minha carta Toma minha carta Toma minha carta Toma minha carta Esa é minha carta